E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbrake? Então gente, eu vou... Depois que você chega em um certo nível... O problema é prata, pra você upar os personagens, né? Então... Tá fogo! Então... Vou dar uma upada aqui nos... Nos personagens que eu tenho Ó, vai muita prata, cara! Mano, vai muita prata! Eu vou ter que ficar upando em doses... Homeopáticas! E aí... E aí... E aí... Level 7.6 Porque level 81 é o máximo Bom, acho que já deu O iPhone, será que dá para eu palmar? Ah, falta essa bostinha Eu vou ter que farmar então Eu vou ter que farmar usando isso aqui Essa bosta aqui Mas não ganho experiência Oh, dá para eu palmar dela Vou palmar dela Ah, bosta De novo, me falta O problema é prata, cara Ah, bosta Oh, estás lのは uma pele bosta Ah, pergunta Um, faz Beleza Essa é a melhor arma que tem, de laço, que mais, eu ia fazer esse aqui, esse aqui, não, esse aqui também não. Tinha um negócio que eu fiz ontem, não, nesse aqui também, que me deu cara, me deu muito cristal, cara, eu não tô lembrado, acho que esse aqui, ah, esse aqui, eu vou tentar sair desse túmulo, é, então, vamos lá, eu tenho que dar uma, ah, bosta, ó, eu tenho que dar uma upada nos personagens por causa disso, porque eu preciso de dois times, ah, vou ter que melhorar ela, entendi, ah, vou botar sim mesmo. Move out, maintain formation, move out, maintain formation, enemy forces, fully loaded, suppressive fire, objective complete, awaiting orders, we are go, stay quiet, enemy forces, tables, 손, Vish. Quem é um aloço? Fully loaded. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, no outro lado. Não se preocupe. Olha que raiva desses malditos. O que é o maldito que está acontecendo? Que foco. O que é o maldito? 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 O maldito? O que é o maldito? O maldito? O que é? O maldito? 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 Oh, finalmente. Oh, that's better, that's better. Oh, that's better, that's better. Oh, 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 that's better. Minera, eu estou quase. Fully loaded Ah, que bosta Ah, que bosta Maldito Ah, caralho, mano Caralho, mano Ah Foda-se Ah, não vou fazer de novo Vai tomar no cu Inimigo fica longe, meu Tomar no cu, não vou fazer de novo Vai tomar no cu 350, o que eu posso comprar com 350? 50 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 59 51 51 52 51 52 53 53 54 54 54 55 55 Move out. Maintain formation. Engage. Seal the area. Objective complete. Awaiting orders. Recording equipment is running. We want to review the data when we're done. Bunsaki, don't let me open my eyes. Target down. Oh, they're just killing me. They're killing me. They're killing me. They're not going to kill me. They're killing me. They're going to kill me. They're killing me. We're stuck my balls. Eu gosto dela para o cara, ela só tem muita munição. Eu acho que não é isso. Fully loaded Remember how they moved There will be more of them I can't do it I can't do it I can't do it Move out Maintain formation É uma dimensão que porra Dá licença Move out Maintain formation Fully loaded Move out Come on I feel it's not very fast Pog it down Poxa, eles se mataram Poxa, mantém a formação 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 Barra! 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 Perfeito abaixo! Engageado! Barra! Entra um pouco, velho. Ah, vai tomar no puro. Não dá, não. Não dá, não, cara. Olha, ganha cristal pra cacete. Mas isso aqui, mano, chega uma hora que você tem que upar muito as armas. Senão não tira bosta nenhuma. E essa missão é chato pra cacete, né? Olha quanto de prêmio que eu ganho. Ganho muito prêmio. Olha, velho. Eu tô ganhando um monte de... Prata. Nossa, ganhei muito prêmio. Ó, muito cristal. Acho que vou dar uma upada nos personagens. Manifestation. Ah, me falta essa bosta. Ah, eu não posso ficar gastando isso aqui. Coloca pra level 73. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Será que eu boto as duas no level 80? Se der grana, né cara? Leve 80, leve o máximo. Leve o máximo. Tô falido cara, tô falido. Tô falido, mas pelo menos tenho dois personagens no level máximo. É, cara, acho que eu vou jogar o Gigalink. Eu vou jogar o Gigalink. Eu vou jogar o Gigalink pra mostrar que eu também estou no level máximo. Level 80, cara. Eu tô no level máximo. Eu vou jogar o Gigalink. Eu vou jogar o Gigalink. Eu vou jogar o Gigalink. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Eu vou jogar o Gigalink. E eu não vi... Tinha! Eu não sabia! Não precisamos tirar isso. Não precisa tirar isso. haha.. ta 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 ta... mata todo mundo já chega não sei o chefe da baixa Useless. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, 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 Recovered supplies. Recovered supplies. Porra, por que os caras não vêm, cara? Porra, porra, porra. 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 Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra.